Ganhou a primeira, né, Lano? Parabéns ontem, 2x1, foi uma vitória merecida, o time sofreu pouco defensivamente, criou chances de gols e acho que o placar tá justíssimo, tá? E o que falar de Maurício, ex-esporte, que eu falei pra vocês, né, gente? Gente, eu não traria Maurício pro esporte pela questão óbvia, né, da gente ter muitos zagueiros no elenco, mas o nosso elenco é uma decepção, o nosso banco de reservas é uma decepção total. Eu não esperava esse desastre todo em Carlos Eduardo, eu não esperava esse desastre todo em Fábio Alemão, eu não esperava esse desastre todo pós saída de Rafael Thierry, por lesão, eu não esperava que Sabina fazia atuações catastróficas, eu não esperava que Everton continuaria uma vinda torta na lateral direita. Então, assim, tudo no esporte piorou ao quadrado. Eu esperava uma queda de desempenho da defesa, mas não do jeito que foi. E ontem, Maurício fez o golaço dentro da grande área, vou colocar aqui pra vocês o gol em tela, finalizando, abrindo o placar, no ângulo, no bate e rebate na área, ele recebe o rebote, finaliza no ângulo, chance zero aí pro goleiro Diogo Silva, goleiro do CRB. O Náutico que venceu e saiu da lanterna. Esse é o grande ponto positivo. Você, só pelo fato de você vencer o CRB, que não é um adversário tão fácil assim, até porque vende o campeonato de recuperação na tabela, tá ótimo, irmão. Nem pega como foi o desempenho e como foi o fulaninho. Tá ótimo, venceu. Era isso que importava pro Náutico. Três pontos ontem era fundamental. Ainda mais com o apoio da torcida. Não poderia perder, porque ia ficar muito isolado lá embaixo. Ia ficar a seis pontos de diferença do décimo sexto colocado. Então seria péssimo o fato. Mas venceu, agora está a três pontos. Se vencer o próximo jogo, vou até fazer o pós-jogo de forma inversa. É tipo reverse, né? Vai pegar o Guarano lá, lá é o Suduro de Rua, né? Vai pegar o Guarano lá, é o Suduro de Rua e depois tem o Vila Nova. Então tem a sequenciazinha ali, que dá pro Náutico, pelo menos, beliscar um empate lá contra o Guarani e vencer contra o Vila Nova em casa, depois Cruzeiro fora e esquece que não vai ganhar nem a pau. Então, assim, foi um resultado espetacular. Quielano corrigiu o problema na defesa, colocou o Maurício, que fez o gol, junto com o Bruno Bispo e também o Elton. Beleza, os caras falharam no gol do CRB. Vou dar destaque ao gol. Corrigiu esse defeito na zaga e eu falei, ó, Maurício chegando no Náutico, ele é titular absoluto. Porque os companheiros dele são muito ruins. É o Elton, é João Paulo, é Bruno Bispo, que pra mim o Maurício é bem melhor do que Bruno Bispo. Enfim, é toda uma zaga que o Maurício chegaria e seria titular. Era muito óbvio isso, eu cravei pra vocês, né? O Maurício será titular absoluto do Náutico se ele jogar o que ele sabe jogar. Então, já conseguiu chegar aí estreando com o pé direito e fazendo o golaço. Bom, o primeiro tempo se resume a só um time jogou. O Náutico fez 1x0 e também fez o 2x0. Rapaziada, o segundo gol do Náutico foi um golaço também de Jobson. Ele recuperou a bola na transição ofensiva, ele recupera a bola na antecipação, carrega o piano, solta pra Richard Franco. Richard Franco devolve pra ele e ele faz um belo gol, 2x0 pro Náutico no primeiro tempo. Fechou o primeiro tempo de uma forma positiva. Eu queria deixar aqui esse gol um detalhe a Chiesa, que simboliza muito bem o que é Chiesa na temporada. Saca isso aqui. Chiesa tá junto na marcação com o jogador de CRB, beleza. Aí ele de forma inteligente, ele fica parado, ele pum, faz o poste aqui, né? Pra que ele não interfira no lance, beleza. Quando o Jobson passa dele e você tem Richard Franco avançando aqui, qual é o de Chiesa? Pô, eu vou correr aqui por fora, por dentro aqui na verdade, e se o Richard Franco pegar essa bola e finalizar, o goleiro espalmar a bola pro meio da área, ou então o Richard Franco devolver em mim, se eu correr e passar pra meia-lua, eu tenho que correr pra dar opções pra Richard Franco. Chiesa fica parado, rapaziada. Olha onde Chiesa tá. Chiesa já era pra tá correndo aqui, ó. Chegando na meia-lua, Chiesa fica inerte. É impressionante. Chiesa é um a menos em campo hoje do Náutico. Pra mim, ele e Pedro Vitor ontem foram disparadamente os pés em campo. Pedro Vitor errando tudo, perdeu o gol. Pedro Vitor é muito ruim também. Então, assim, Chiesa é um ex-jogador em atividade. Ele fica parado, ele não se movimenta, não se mobiliza pro lance. É muito simbólico esse lance aqui do gol do Náutico. Cadê Chiesa? Chiesa tá parado olhando, rapaziada. Chiesa está parado olhando o lance. É impressionante, pô. Mas, enfim, depois do desenrolar aí da jogada, Jobson finaliza bem no canto forte, e o Náutico faz 2x0 no primeiro tempo. Jogo, primeiro tempo, que o CRB só deu uma finalização. Foi uma finalização perigosa, ok. Mas o CRB finalizou uma vez no primeiro tempo. Foi o time inerte durante 90% a 95% do tempo. O Náutico marcou o melhor e conseguiu criar chances ali de gol, né? Então, vitória merecida e importantíssima pra saída do Náutico da lanterna. E colar na 18ª colocação. Fico feliz, porque eu queria que o Náutico... Eu quero que o Náutico saia da zona. Até porque eu não quero que o Náutico caia pra Série C pra acompanhar Náutico e, sei lá, Ferroviária. Náutico e, sei lá, qualquer tipo de Série C aí. Mirassol, que tá subindo pra B, né? É assim, quadrão golicão. Então, assim, eu não quero ver o Náutico assim, velho. Quero ver o Náutico na B, no mínimo. No mínimo, dá B pra A também, igual o Sport. Dá B pra A. Então, a vitória foi importantíssima. Destaques aí pra vocês a respeito de estatística do segundo gol, tá? Aliás, do segundo tempo. Segundo tempo, o Náutico basicamente entregou a posse ao CRB, mas o CRB não ameaçou. Você vê aqui, estatisticamente, foram 16 finalizações do Náutico contra 4 finalizações do CRB. Gente, gol do CRB. Vamos pro detalhe do gol do CRB. Falha dos 3 zagueiros do Náutico. Primeiro, sai um bombão assim, né? Aí, Souza vai tentar disputar a bola de cabeça com o jogador do CRB. Se eu não me engano, foi o Anselmo Ramon. Aí, do nada, aleatoriamente, Bruno Bispo sai da área, avança uns 3, 4 metros pra tentar cabecear. Aí, se eu não me engano, ele meio que escorregou. Aí, Souza cabecea pra trás. Aí, o jogador do CRB fica entre os dois zagueiros. O Elton e o Maurício. E nenhum dos dois deu o combate. O cara avançou finalizando a saída do Lucas Perri. Então, os dois zagueiros do Náutico falharam, sim, no lance. Mas, no geral, fica como um saldo positivo. O Náutico venceu e era isso que importava os 3 pontos, beleza? Bom, é isso, rapaziada. Abraço aí pra todo mundo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu aí. O Elano ganhou, né, Elano? É, meu irmão. A situação tá feia ainda pra tudo. Isso mais ganhou. Isso é que importa. Valeu.